Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like e os Goku e o Shio Superior consiga a nova forma e o Shio Superior dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, continuando a seriezinha de Torn of War, isso aqui que eu vou liberar mais personagens, deixa eu dar um loja aqui, personagens... Cara, eu tinha feito no episódio passado, né, todas as formas do Goku, que são esses de baixo aqui, eu tinha pegado desde o base até o último, então deixa eu avançar mais um pouquinho. Vou pegar um MUI, 800, e vou pegar também, mano, tem que pegar um bom e um mais ou menos, né cara, pra não ficar tão assim, pegando todos os bons direto. Deixa eu ver aqui, e um Freeza, um MUI e um Freeza, fazer o Tornê do Poder aqui, vamos ver, 16... Cara, já começa contra o Brawly já, mano, que doideira, vamos lá. Nossa, o ruim com os dois é muito ligeiro, mano. Eu vou bater, ó. Caramba, eu preciso carregar muito... Ah, é lógico, você dá um tiro na parede que vai pra longe mesmo. O poder dele jogou, mas ele tá muito longe de mim, mano. Toma. Eita, bixiga, eu acerto o poder nele e tomo uma sequência de porrada? Que isso, Brawly? Caramba, calma aí. Pra ele passar com a minha cara, né. Se eu pular, sempre o que Blast ali vai pra cima, tá ligado? Caramba, ele acertou o meu zóio, mano. Se eu pular assim, ó, ele vai jogar pra mim e ir pra cima, e eu posso soltar com a minha raça voltando pra cara dele. Caramba, eu tiro bastante dano nele, cara, mas ele é ligeiro. Calma aí. Calma aí. Nossa, eu fui jogar, mano. O Muir demora muito pra jogar o poder, mano. Ah, não deu pra esquivar. Cara, vou ter que dar uma regeneração aqui rapidão. Calma aí. Cala a boca aí, não quer dar pra você. Calma aí. Aí. Nossa, mano. Cara, ele tá jogando o poder só perto de mim, mano. É mais um caminhão e eu consegui finalizar ele. Porque na porrada tá tenso, porque ele tá se agitando na minha cara mais rápido que eu tô se agitando na cara dele. Aqui, joguei. Uf, consegui. Caramba, só depois que ele deitou ainda. Lógico. Muir contra o Homem-Aranha. Vamos lá. Esse aqui é um daqueles personagens extras que apareceu, né. Criação de personagem de... De fã do jogo, né. Calma aí. Eu tô apertando pra esquivar porque eu quero carregar meu ki primeiro. Ele tá jogando o T e o Min tá explodindo, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Calma aí. Acho que até o Caminhado, a Homem-Aranha é um monte de T que sai, não é? Deixa eu ver se ele consegue jogar o Min pra ver. É. Nossa. Cara, não deu pra ver porque o fundo do Tornado do Poder também é claro, mano. Você não consegue enxergar a teia dele vindo na sua reta. Ih, caramba. Calma aí. Nossa, eu gastei aqui, mano. Ó, tá vendo por que eu tenho que fazer isso aqui, ó? Porque eu tenho que pular? Porque senão os Kibas... Nossa, não deu tempo. O negócio me trava monstro quando eu certo o ataque assim dele. Aí. Última bicudinha pra cima, só pra dar capacidade. A máscara dele fica toda destruída quando finaliza ainda, mano. Desamazo. Vai acabar contra o Brawly... Brawly... Dragon Ball Z, mano. Quer ver? Calma aí. Nossa, o cara jogou longe, mano. Ó. Você pula... Ah, mas eu tô sem Ki, mano. Calma aí. Não. Caramba, eu pulei por cima dele pra dar umas porradas nele voando ali e acabei errando o ataque ainda. Aê. Aê. Aqui. Mais um pouquinho. Ele mete uma bica pra cima e veio dar uma sequência de porrada igual o anterior, mano. Opa, não. Caramba, não deu pra fugir. Calma aí. Olha a distância, o cara tava de mim e eu consegui acertar ele, não sei, pulando ainda. Vou coçar no cantinho, vai no cantinho. Aqui. Já foi. Vai, tem uma sala de cima lá. Deixa eu ver. Contra... Ah, Zamazoo, mano. O Fuzi Zamazoo. Acabei de inventar o Zamazoo, agora o Fuzi Zamazoo. Calma aí. Mais um padrãozinho. Esse poder de longe dele, meu, aqui destrói todos os Kiblasts que ele jogou na minha reta, mano. Ih, caramba, bugou. Volta o comando pra mim. Caramba. Bugou, ele deu uma sequência de porrada ainda. Acho que no canto não dá pra pressionar ele porque o Goku veio querer dar a bica pra cima, mano. Tá vendo? O Zamazoo conseguiu jogar uma sequência em mim ainda. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, calma aí. Distante. Nossa, eu acertei só o último chute que foi pra cima ainda. Ah, não. Ah, não deu tempo de fugir. Eu seguro o meu também. Pegou o seu em mim. Dá pra ficar erguendo ele aqui? Não, uma hora ele vai descer. Consegui dar duas sequências de Bicu nele ali, só. Aí. Tenho medo quando ele fica muito perto de mim aqui porque eu sei que ele vai jogar a poder em mim. Ó, tipo agora. Destrui um só que veio na reta da minha reta e consegui sentar na reta dele. Cara, com o Moe é muito rapidão pra fazer um turno de poder, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar agora o Freeza que eu tinha liberado ali. Ué. Aí, próxima. Próxima. Aqui. Cara, o jogo dessa série aqui tá bem no comecinho, mano. Tem muito pra liberar ali ainda. Contra o Black. Vamos lá. A Bicudona do Freeza eu acho da hora porque dá pra dar uma sequência de porrada no cara, tá ligado? Aqui, ó. É, mas é se o cara deixar, né? Porque ele meio que dá uma bicuda que incesta o cara, ó. Com uma bolinha de basquete. Aí se eu tivesse na mesma reta do cara, eu conseguia sentar. Tá um momento, então. O cara passou no cara, o meu aqui carrega muito rápido. Mas eu acho que eu não consigo dar duas sequências, tá ligado? Calma aí. Aí, vamos ver. Vamos ver se dá agora. Deixa eu afastar bem longe dele. Ah, consigo. Caramba, dando sequência assim, não vou poder derrotar o cara rápido. Contra o Goku Kaioken. Vamos lá. Caramba, o Kaioken tá dando umas porradas loucas ali, hein? Eu tô passando pelo personagem, mano. Eu serve sequência e passo pelo personagem. Eu tenho que bater assim e voltar, ó. Só que você tá batendo, você tá empolgado, você tá indo pra lá, mano. E o Freeza Dourado tira dano pra caramba. E o ataque dele é legal porque sai rápido, mano. Não é gol rolado igual alguns, tá ligado? Eu tenho que fazer assim. Aí depois já bater pro outro lado, mano. É, consegui terminar ele na porrada mesmo. Pensei que ia conseguir virar pro outro lado. Esse aqui é um... O God. Nossa, tá vendo? Eu sempre viro pro outro lado pra ver se bate a sequência certinho. Ou eu bato as Bicudona e depois volto, né? Calma aí. Não, vai bater em mim não, rapaz. Se eu não tá carregando o seu aqui, eu tô carregando o meu. Calma aí. Nossa, eu pensei que ia conseguir jogar duas sequências ali, mano. Calma aí. Nossa senhora, não deu pra fugir, mano. Não gosto de bater do meu lado. Vem aqui. Eu já começo dando Bicuda e soco ali uma hora antes pra acertar o cara. Calma. Aí. Nossa, final contra o Homem-Aranha ainda. Eu tinha enfrentado ele com... O Muay perdeu, mano. Pro Homem-Aranha. E o Homem-Aranha ganhou do Godita. E foi passando ainda. Não sei como. Aí, vamos lá. Nossa, nossa, nossa. Calma aí. Calma aí, Pacheira. Dá pra fazer a festa da Homem-Aranha. Que se eu batendo, o Bicudo ando pra cima e dou uma martelada nele. Foi mais da metade da vida já. Aqui. Calma. Tá. Cara, não sei como eu consegui escapar disso, mano. O poder tá em cima de mim já. Tô na cabeça. Caramba, ele jogou o poder dele e o dele foi pra cima. Toma o meu, então. Vai ficar me acertando. Vamos fazer agora a luta normal, galera. Contra os caras. Batera rápido. Muay. Cara, eu queria pegar o Broly, mano. Pegar o Freeze. Contra o Freeze. Faz o torneio do poder que eu acho que dá hora pra caramba isso aqui, mano. Vamos lá. Caramba, ele dá umas Bicudo aqui. Nossa, eu esqueci que o Muay demora muito pra carregar aqui, mano. E corre o risco de ele errar o ataque ainda. Mesmo porque carregado. Cabeçada, bichinho, com os dois de olho. Acertei ainda. Não sei como. Nossa, ele me acertou, mano. Ele acertou o teleporte. Na hora que eu dei, já soltou o teleporte no dele, já. Calma aí. Nossa Senhora. Caramba, ele tava jogando o ataque dele pra todo lado ali. Deixa eu carregar. Não sabia que ele ia acabar errando. Calma aí. Cara, soco da bexiga. Calma aí. Nossa Senhora. Olha, esse aqui eu jurei que eu ia errar e acabei acertando o cara ainda. Vou fazer uma invertida agora. Não sei como eu vou tentar liberar dois personagens, galera. Pra fazer batalhas assim, tá ligado? Nossa, tem um God ali ainda, mano. Contra o Muay. Diferença de ataque dos um pro outro. Vou pegar essa base da floresta aqui ainda. Calma aí. Aqui. Eita, calma. Pera aí. Nossa, joguei o meu ainda. Eu pensei que não ia conseguir bater de frente com o dele, mano. Vai, fi. Toma mais um que eu consigo jogar dois. Caramba. Calma aí. Ele vai jogar o poder em mim. Sabia. Toma. Toma. Nossa Senhora. Eu ia jogar a segunda e ele cancelou, mano. Calma aí. Sei que ele vai estar ruxando 100% pra cima de mim. Ah, não deu tempo. Caramba, deixa eu usar um healer. Tomou uma última na cara agora que eu peguei o healer ainda. Tá aumentando um pouco a minha vida, né? Sei lá, o cara tava muito louco pra cima de mim. Calma aí. Deixa eu ver qual que é o próximo que eu posso liberar, mano. Eu acho que ele gostaria de fazer um do Broly, mano. Mas se eu faço no próximo, conduzir aqui já, mano. Porque tem uma Jimbu, tem um Janemba, tem o Cell. Ele vira só o Dourado e um Mu, né? Dois Amazo. Nossa, cara. Tem muito personagem. Mas, galera. É isso aí, eu queria mostrar pra vocês mais dois personagens. Curtiu, deixa aquele like, compartilha em mim no seu canal. Até o próximo vídeo. Valeu.